Bom dia, gente! O vídeo de hoje, o Diário Escolar, começa às 7 horas da manhã com Nina indo para a escola junto com a Bel. Como assim, gente? Que coisa diferente é essa? Quem acompanha o Diário Escolar sabe que a Nina estuda à tarde, né? E a Bel estuda de manhã. Mas hoje elas estão indo para a escola juntas. Por que será que a Nina vai para a escola de manhã, gente? Eu quero ir para a escola com a Bel. Quer ir para a escola com a Bel? Como que pode isso? Que coisa diferente! Então daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê disso. A Nina está levando essa mochilinha linda aqui, que ela já tem há um tempo. Olha que lindeza da Hello Kitty. E aqui dentro a gente tem um lanche super reforçado para hoje. Cheio de coisa gostosa. Pão de queijo, biscoito, suco, um monte de coisa gostosa. E aí, Nininha? Como é acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola? A Nina falou assim, quando eu chegar na turma da Bel, no ensino médio, né? Eu vou trocar de escola. Mas falta muitos anos. É, falta muito tempo. É o cantinho. A Nina estava dormindo pesado, gente. Eu chamei, chamei. Mas aí depois que acorda também, fica esperta, né? Não sou só? Não, tô tão. Chegamos na escola. Agora eu vou ver se a tia já está aí, porque o ônibus sai às 7h30. Já são 7h10, vamos ver. A tia Nina foi a primeira. Por que a gente traz a Bel, então a gente chega mais cedo, né? As pessoas que não têm filho, que estudam de manhã, vem um pouquinho mais tarde. Porque sai às 7h30, já está com a tia e os ônibus já estão parados ali. A gente vai ficar até às 7h30 para dar um tchau, para esperar. É, e é isso, gente. Aí ela vai tirar foto, ela está levando o celular para tirar foto lá com os amiguinhos e tudo. Estamos saindo agora para... Estou com uma vontade de espirrar. Estou descalça. Estou, estou descalça. Não vou sair do carro, gente, né? Para buscar a Bel. Na aula da Bel acabou. A Nininha está no passeio ainda, só volta às 3h. Levou o celular, falou que ia me mandar mensagem, foto. Até agora, nada. É, está distraída, né, gente? Nem lembro de celular, assim que é bom também. Está feliz, está se divertindo. E isso é o que importa. Agora eu vou buscar a Bel e depois eu falo mais com vocês. Acaba que eu não gravei a Bel saindo da escola. Distraímos lá com o assunto, não foi, Bel? Foi. É, e esquecemos, gente. Esqueci, esqueci. Mas... Hoje vai ter interclasse. Interclasse? Uhum. Mas foi tudo tranquilo, né? E a Nininha está lá no passeio. Daqui a pouco a gente vai buscar. Será que horas? Três. Três. Só isso? É. Daqui a pouco a gente vai buscar e vai saber como foi tudo lá. A tia já me mandou um WhatsApp falando que estava tudo muito divertido, estava tudo muito legal, que eles estavam amando. E daqui a pouquinho eu vou voltar para a escola, aquele dia que a gente fica para lá e para cá. E Belzinho agora vai comer? Estamos indo buscar a Nina agora. A tia me mandou um monte de foto. A Nina foi num brinquedo super legal, aquele que... Sabe esses brinquedinhos que tem uma máquina no shopping? É... Que... Legal. Tem um negocinho assim em cima e aí você vai apertando os botões e se fixar em algum bichinho de pelúcia, pega. Então, aí a Nininha foi assim para pegar biscoito. Muito legal, gente. Ela foi de garra. Ela foi de garra. E aí quantos biscoitos conseguir pegar? É seu, né? Pega o potinho, hein, Nina. Nina, 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 Nina. Pega o potinho. Pega o potinho. Segura, segura, Nina. Ele está, ele está. Segura. Pega o potinho aqui, Nina. Segura, Nina. Socorro. É ilegal. E ela me disse que eles já estão por aqui. Aí a gente está indo logo para esperar na escola para não correr o risco da Nininha chegar e a gente não está lá, né? E eu acho que ela amou. Mas depois eu vou perguntar a ela, deixar ela falar para vocês o que ela achou. E hoje foi ótimo, né? Porque o tempo está bom. E porque quando é com chuva, quando tem muita chuva, assim, já teve ano do passeio sem adiar várias vezes, porque com chuva, assim, forte, eles não vão, né? É, e é isso, gente. Daqui a pouco chegou o ônibus. A princesinha chegou. Estava morrendo de saudade. Vai contar para a gente. Ela já me contou algumas coisas, gente. Foi super legal. Eu vim em um brinquedo que eu era garra. Era garra. Também. Eu vi os animais. Eu dei comida. Foi? É para qual bicho que você deu comida? Ai, gente. Cabra. Eu vi você com a cabra. Eu falei com a Nininha. Põe a mão em grade nenhuma. Aí, Nininha foi... Mas não era garra, era vidro. Ah, tá. Não dava de jeito nenhum. Aí você foi... Eu tirei várias fotos. Foi? No seu telefone? E você foi no brinquedinho da garra? Sim. Que linda, gente. Muito fofa pegando os biscoitos. Depois eu... Depois eu fui em uma loja no final. Ah. Aí eu queria comprar um bichinho de peluça, mas aí eu queria comprar o Mima também. Aí eu comprei essa pulseira. Que linda. Pulseira. Sim. Bem rosa, bem bonita. Deixa eu mostrar o Ima. E o Ima para vocês. Ah, que linda, gente. Que fofa. A Nina sabe que a gente gosta de Ima. Todo lugar que a gente vai... Eu comprei uma caneca, mas aí eu fiquei com medo de comprar e ela é muito pequena. Que a gente vai passear, a gente coleciona a Ima e caneca. E ela, gente, teve o carinho de comprar um imã para a gente. Olha que fofa que a Nina é. Lembrar, né? No meio de um passeio com as colegas, assim. Ter a sensibilidade de lembrar, gente. Obrigada, Nina. Nós amamos. Obrigada. E... Tá cansada? Um pouco. Lanchou? Pensei. Então foi tudo ótimo? Perfeito. Então, gente, a palavrinha secreta de hoje é um bichinho aí do zoológico que você gosta, né? O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Papai te ama, mamãe te ama. Sempre. Bom, gente, estamos saindo para a apresentação do balé. Esqueci minha bolsa de maquiagem. Vamos lá pegar. Olha como a Nininha tá linda. Já tá toda maquiada, mas depois vai trocar a maquiagem. Ela quer trocar porque é a apresentação dos 55 anos da escola, né, Nininha? Então corre lá, pega a maquiagem que a gente tem que ir para arrumar vaga no estacionamento. Sim. Gente, como eu previ, nós chegamos cedo, são 5 e meia, mas não tem mais nenhuma vaguinha. Eu fiquei aqui com a Nina e o Momol foi estacionar o carro lá longe, mas a Nina tá de sapatilha. Aí eu achei melhor ficar aqui, né, pra ela não vir andando de longe com sapatilha. Eu achei melhor ficar aqui. Não, 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 não. Pai! Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigada. Nina! Um cachorro! Realizei meu sonho. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Olha que linda, 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 gente, olha como ela é linda mesmo, que fofura. Mãe, explica, o nome dela é linda, pode chamar de lindinha. E foi uma surpresa, gente, por isso que o Momol não foi na casa de colega nenhum e foi uma surpresa. Ela parece que já tá bem adaptada com a gente aqui, né? E depois a gente vai mostrando durante o dia pra vocês. Então, nosso novo pet. Ela é uma cara fofa! Muito, né? Lentinha. Ela é muito fofinha, gente. Olha isso. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Ela é super calminha, super boazinha, não tá estranhando em nada. Parece que ela tá com soninho. Ai, neném. Ai, neném. Ai, gente, tô muito feliz. É muito fofa. Chegamos. Olha isso. É muito amor. Tá lambendo a nina inteira também. Né, lindinha? Aham. Amo. Gostou muito, hein? Gostou muito, hein?